E aí galera, beleza? Aqui em Falouferas, estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje galera, eu estou aqui com o Teresinosauros, o novo Dinossauro Simulator no Roblox Pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar aqui, vamos se divertir O Teresinosauro foi uma espécie de dinossauro mais provavelmente herbívoro e semi-bípede Que viveu no fim do período Cretáceo Media de 7 a 12 metros de comprimento, 4 ou 5 metros de altura e pesava em torno de 4 toneladas Peso 5 mil quilos, provavelmente, né? Chegava em torno disso daí Ok, Okateia, se vocês quiserem mais informações sobre a minha Teresinha, sobre o Teresinosauros O terceiro link na descrição está mais sobre Então bora jogar e se divertir Eu estou aqui no grupo da Okateia, né? Por isso que eu já vou entrar aqui A Okateia já me chamou aqui pro grupo, eu avisei lá no Discord Eita, não consigo aceitar, então vou recusar, daqui a pouco eles me chamam de novo Beleza E eu avisei lá no meu grupo Discord que eu estava gravando, então todos já entraram aqui Se você não entrou ainda no meu grupo Discord, entra lá rapidão, maninho Entra lá já pra participar dos vídeos, pra ajudar aí Porque eu sempre aviso lá quando eu estou gravando, ok? Esse daqui, pra quem não sabe, é o meu dinossauro favorito Eu amo esse dinossauro aqui do fundo do meu coração Eu acho esse daqui um dos dinossauros mais bonitos, né? E eu achei que ele tivesse aquela auto skin lá da foto Porque no Dinossauro Simulator, quando você vai selecionar o dinossauro Tem uma foto diferente que essa, não é essa foto aqui exata Eu falei, caraca, ele está muito feio, mas na verdade ela está linda! A Teresinha está muito, muito linda, Okateia Eu achei muito de linda mesmo, muito, muito bonita Então bora procurar comida aqui Eu já estou em 35%, isso é muito bom Daqui a pouquinho estamos virando um adolescente revoltado Então podemos ficar tranquilamente no nosso próprio canto aqui sobrevivendo Boa, já achei uma planta terra razoavelmente grande Pena que já tínhamos comido ela Mas beleza, maninhos, olha que lindo, Okateia Vamos tentar apertar U aqui, pra ouvir o grito Olha que legal Um não, é um grito com tapa, né? Meio que um tapa extra O R Olha que lindo, Okateia Olha que lindo! Ela dá uma brasazinha, véi Olha, caraca, maninhos, que isso, véi? Tá vindo um exército de... Que isso, é a Teresinha? Alguma esquina Teresinha? Meu Deus, olha quanta Teresinha! Olha isso, maninhos! Meu Deus, é pra girar, então vamos girar! Olha isso! Meu Deus, outro caiu aqui Que isso, Okateia? Olha quantos... Meu Deus, maninhos! É o grupo dos Teresinhas, maninhos! Os maiores herbívoros aí, maninhos! Mas, na real, não eram os maiores herbívoros, né? Mas, aqui no servidor, pelo menos, tá sendo Aliás, tem um braque ali, pelo menos eu acho que é Então, nem tem como falar mais nada Beleza! Eu vou parar aqui um pouco pra tomar água Já tô ficando um pouco de sede Vamos parar aqui Vamos arrumar a câmera, né? Porque é feito magro aqui, outro jeito Aí, boa! Olha que bonitinho, ó Que até é ela tomando água Coisa mais linda, maninhos! Não se fala, é... Teresinha É o Teresinosauros Mas, eu falo Teresinha Porque é a minha Teresinha E eu chamo o jeito que eu quiser É minha! Hahaha! Bora achar comida de novo, né? Eu preciso urgentemente de comida Alimento novamente Seria ótimo se a Teresinha fosse o Nivoro Que daí eu poderia me alimentar tranquilamente dos dois, né? Mas não dá, Okateia Hum... Deixa eu ver Caraca, maninhos! E agora? Deixa eu tentar subir aqui Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa Eu vou tentar ficar perto do meu grupo Que aqui tem um... Um Elder, né? Uma Teresinha Elder Opa! Tenho tirando aqui Tem que tomar cuidado Tem uma Teresinha Elder ali Que pode me defender a qualquer momento Então é melhor eu ficar sempre do lado dela Pra poder ficar bem tranquilo no meu canto Opa! Caraca, ela matou o T-Rex Com uma porrada só, velho! É, mas a Teresinha era bem assim mesmo Quase... Quase, quase peitava um T-Rex Beleza, Okateia? Parece que já está ficando um pouco mais escuro Daqui a pouquinho já vai ficar de noite Ó, já tem a minha maninha aqui do lado Olha isso, maninho Maninha, tudo bom? Você tem comida aí, maninha? Porque eu estou procurando comida há mó tempão Eu não consigo achar nada Maninha, vamos procurar comida, Okateia Eu preciso muito, muito mesmo de comida Acho que ali tem Calma, calma Vou tentar passar pra cá Eu não sei se é... Acho que o meu grupo se perdeu de mim Mas beleza Eu sou o desolado do grupo Bora ver se a gente consegue encontrar um pouco mais pra cá Pena que aqui tem um monte de herbívoro E quando tem muito herbívoro Eu não consigo achar comida Porque eles comem tudo E sempre os filhotes não sobra nada, né? Bora tentar vir um pouco mais pra cá Aqui não tem nada Beleza Eu vou ter que dar a volta mesmo Dar uma passada um pouco mais pra cá 85% já Isso daqui é muito bom E a gente pode continuar bem tranquilo no nosso canto Beleza Acho que aqui deve ter alguma comida, Okateia Tenho certeza que deve ter algum tipo de alimento aqui Vamos tentar passar pra cá Ai, meu Deus, velho E agora pra mim achar comida, maninhos? Eu preciso muito, muito de alimento Muito mesmo, caraca E daqui a pouco eu vou crescer E vai piorar a situação 92%, 93% agora Meu, caraca, maninhos Eu odeio isso de um assassinato Tipo, você se perder muito E não conseguir achar nenhum tipo de alimento Caraca Será que aquela ilha do meio tem? Eu acho que é o único recurso que eu vou ter, Okateia Meu Deus, maninhos Eu vou fazer agora, velho Eu vou Tô me lascando aqui, velho Pra achar comida 98% eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Eu não quero crescer agora Mas eu vou ser obrigado Parou, 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 parou Calmou, calmou Vamos parar, vamos parar Pra ver ela crescendo Boa! Nossa, que lindo, maninhos Ficou, tipo É bem parecido Os João, só os aqui não crescem Não mudam a aparência quando crescem Mas Mudou Ela ficou Nossa, ficou gigantemente maior, velho Muito lindo, muito lindo mesmo Olha que lindo isso aqui Olha o Cateia Olha isso, maninhos Eu gosto bastante Olha isso Caraca, velho Já ficou de noite E eu ainda não consegui achar comida É capaz que eu morro de fome Porque eu não tô conseguindo mesmo achar nada Comida? Ah não, é Pegada de braque Que estranho Eu achei que fosse comida, Alcateia Meu Deus Olha a minha família ali Maninhos Vocês têm comida Eu preciso de comida Preciso de alimento Preciso de alimento Maninhos Me sigam Me sigam, Alcateia Ha 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 Meu Deus E agora pra gente achar Será que a gente consegue comer na árvore? Não, não dá Caraca Será que Vamos tentar uma árvore menor? Eu não sei se dá pra gente comer Será? Dá? Não dá, velho Vocês falaram que dava pra comer da árvore, maninhos Pô Calma Não dá, maninhos Vocês falaram que dava pra comer da árvore Não vale, velho Deixa eu tentar comer aqui Vamos ver Ah, não dá, maninhos Pô Vocês me trollaram Filha da mãe Vamos passar pra cá Acho que o único lugar que eu não procurei comida ainda, Alcateia É aqui, a beira do mar aqui, né A beirinha da praia Desse lado aqui Porque pra todos os lados eu procurei Não consegui achar nada E eu vou morrer Daqui a pouco eu tô morrendo Meu grupo tá aqui atrás de mim Isso é muito bom Mas eu não vou conseguir achar nada, Alcateia Meu Deus do céu, maninhos E agora? Meu Deus do céu Aqui que achei Achei Achei, achei, achei Boa Vamos comer, vamos comer Boa, boa Sai fora, sai fora, Alcateia É minha, é minha Essa daqui Já tô morrendo de fome já Tô com fome há muito tempo já, maninhos Aí, boa Recuperamos tudo Agora é só beber água Sobrou até plantinha de caraca Aquela plantinha é muito grande Mas eu demorei pra caraca Pra conseguir achar Também, né Olha quantos Quantas Terezinhas aqui Quantos herbívoros Pra gente alimentar Meu Deus do céu, velho É bem difícil Poder manter um Poder manter a fome do grupo Sempre alta Com tantos membros, né Todo mundo se hidratando Cara, esse skin aqui é muito legal, mano Terezinha Não sei que skin é essa Se vocês só ouvirem o nome desse skin Escreve aí nos comentários, velho E bora continuar aqui Eu preciso achar alguma Algum alimento aqui Na real, bastante alimento Não posso achar pouco, não Eu preciso de bastante Olha aqui, ó Mais uma Terezinha Oi, maninha Tudo bom? Eu preciso achar Muito mais alimento, né Alcateia Eu queria que essas plantas aqui Na real seria muito bom, né Se essas plantas aqui Dessem pra comer Essas plantas bem grandes aqui Tipo, só dinossauros gigantes Pudessem comer, sabe Isso daqui ia servir muito bom Tipo, algum dinossaurinho Tentar se esconder ali Daí o dinossauro gigante Ia lá e mordia E como me arrancava tudo O dinossaurinho ficava todo perdido Ai, ai, ai Antes que a mão Meu, não sei saber o que fazer, velho Ia ser muito, muito legal isso daí É uma ideia Pode ser feito isso daí Muito, muito bom Vamos tentar andar um pouco mais pra cá Certeza que deve ter alguma coisa O grupo tá bem lá pra trás Sempre, sempre Acho que a maioria das vezes O líder vai se adiantar um pouco mais E beleza Estamos literalmente dominando o servidor Porque nenhum bicho aqui Está mais andando Parece que nenhum carnívoro está tentando atacar o nosso grupo Tá bem tranquilo E está ficando de dia Isso é muito, muito bom, Alcateia Porque a gente pode ficar bem tranquilo No nosso próprio canto A fome Tá média até Mas tá bom Não tá tão ruim assim Eu vou ver se nasceu alguma plantinha pra cá Seria muito bom se tivesse nascido Porque ia ajudar bastante Então o vídeo foi esse, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixa o like Se inscreve no canal Pra virar um fera Vem pra nossa carteira Mano É isso aí, véi Compartilha o vídeo com seus amigos Se você quiser jogar Genocide Simulator comigo Entra aí no link na descrição Jogue agora E é isso aí, maninhos Entra lá no meu grupo do Discord Primeiro link na descrição E é isso aí Valeu Falou Um abraço Fui Tchau